Da Lançamento Longo, busca de Vaguinho, jogada de Celso, ainda o Corinthians, falta. Marcada a infração sobre o Zenon, e aí a posição é excelente para a cobrança de Zenon. Cansou de fazer gols do Guarani nessa distância, a cobrança de pautas. É a grande atração desse espetáculo, Corinthians e Santa Cruz do Pacaembu. Cinco na barreira, autorizado, Zenon, Cordinho, Caçapava, chegou tarde. Ainda na sobra de Milson, pela direita. O goleiro chegou a tocar, hein? Ou não? Zenon. Excelente abertura para Luiz Cláudio, chegou bem. Contra Joãozinho. Vaguinho. Celso primeiro. A de Milson. Vai em vantagem contra Milton Rocha. Vladimir. Pressão do Corinthians. Zenon, pode arriscar, é o que faz. Atenção. O pessoal do lado de cá, bola batendo na rede, pelo lado de fora, deu pressão e ligou. Hilton Brunis. Olha aí o Santa com o perigo, saiu o Tadeu, evitou o toque, presença de Amaral no corte. Quase, 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 quase o Santa Cruz chegar na marcação do seu primeiro gol. Aos 38 minutos, com uma arrancada perigosa pela esquerda, sem cobertura, Amaral salvou em cima da risca de gol. Descanteio. 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 Joãozinho. Vladimir. Pressão do Santa com Isidoro. Aí está a Milton. Espera ajuda. Ainda a Milton. Opa! O que é que houve por aí, Gerson? Descanteio. A distância me pareceu falta. Ele foi pego no pé de apoio. Agora, não sei se está dentro da área ou foi. Foi dentro da área. O pessoal do Santa reclamando, mas Luiz Eterna Torres, adaptador gaúcho, disse que não houve nada. Estava encostado no lance, né? Eu estou aqui. Repetindo o banco do Santa Cruz, Gerson, para que o telespectador possa fazer uma análise acerca de eventuais alterações do time pernambucano para o segundo tempo. Bom, Luiz Neto para a regra de Wendel. Ainda tem mais os jogadores Silva, que é lateral. Deinha, que é meio campista. José do Carmo, que é um juvenil da equipe do Santa Cruz. E o Aguinaldo, que veio do Sergiu. Olha aí o gol do Santa! A bola veio da direita. Levantada, quase junto à linha de fundo. Quase que completamente à vontade, Dario. Sozinho, sozinho, cabeceou. De cima para baixo, Tadeu foi, mas foi tardiamente. E aí está o gol, solidinho. Ou o gol. Aqui estou eu. Segundo, Dadá, maravilha. O primeiro do Santa no Pacaembu. Contra o Corinthians, quase, quase ao final do primeiro tempo. O jogador Gaúcho não gostou do Baiano e reclamou. Caçapava trabalhando com o Amaral. De ladinha, a torcida não gosta. Caçapava. Agora sim, vai com tudo. Caçapava ainda. A jogada é boa. Birubiro tropeçou na bola. Ainda, Birubiro. André ameaçou tocar, mas a bola passou pelo alto. A torcida ficou na expectativa do grito do gol. O gol não aconteceu. É apenas tiro de meta. De alma. Amaral. Toca a bola o Corinthians. Mas a vantagem no placar é do Santa. Birubiro. Zenon. Geral. Estourando Edson. Amaral e Dadá. Chegando para a esquerda. Vantagem sobre de alma. Saiu Tadeu. Voltou. 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 Joãozinho e Vladimir. Atrás. Tadeu. Amaral. Vladimir. Ainda Amaral. Caçapava. Mais pelo meio. Mais à frente. Zenon. Ainda Zenon. A solução foi de alma atrás. Não estava impedido. Saiu Wendel. Parou. Parou toda a defesa do Santa. Esperando o impedimento. O juiz mandou seguir. Admilson. Birubiro não alcança na passagem da bola. O Wendel acompanha. Sai Toninho. Dentro do Tobiro. Chegou Edson. Contra Toninho. Chutinho daqui para lá. O juiz não viu. E a coisa está feia. Olha lá. O Toninho acertou o jogador do Santa. Ele vai partir para o revido. Vai. O Bandeirinha viu, hein? Claro que viu. O Bandeira Vermelha viu. Lance. Tranquilo. Se ele quiser adotar, ele manda para fora. O Celso e o Toninho. Claro. Mas todo mundo viu. Coisa incrível. E o Wendel, zagueiro central, para ele calma o Celso. Olha aí. Direto o Tadeu acompanha. Pode vir cartão vermelho por aí. Vaguinho. Levou a falta. Ficou reclamando. O juiz não deu. Segue o jogo. E o Edmilson agora acertou o Celso. Traçamento para Hamilton Rocha. Foi com muita força. Aí, olha. Aí estão os dois, hein? Agora não houve nada que o juiz estava olhando. Trabalhando o Joãozinho. O ponteiro pelo meio. Hamilton Rocha. Ainda ele. Contra o Amaral. Tentou. Atrás. Tadeu. Que bobeada. Que bobeada de Amaral. Hamilton Rocha aproveitou. O segundo gol do Santa Cruz. Etapa complementar. O segundo gol do Santa Cruz. Baiano número oito. E... Olha o que está acontecendo. Nossa senhora. Uma correria tremenda no setor das Gerais. Uma pequena torcida do Santa Cruz. Acuada pelos corintianos. Correto. É isso mesmo. É um corre, corre tremendo. E o escanteio vai ser cobrado. Saiu o Enel. Soco na bola. Voltando. Zenon. Direto pela linha de fundo. Os torcedores já vão deixando o Pacaembu. O terceiro gol do Santa Cruz. Mais uma bobeada da defesa do Corinthians. E novamente o quebra-pau entre torcedores da Gerais do Pacaembu. Baiano. O terceiro gol do Santa em Pacaembu. Completamente batido e desmoralizado por índios. Quando os torcedores voltam a brigar. E o doutor Joaquim Esteves dizia o seguinte. Que ele vai colocar aqui um sistema aqui de alambrado. Que dificilmente nós vamos perceber lance como esse. Quer dizer, invasão de campo. Vamos ver. Passe de Beiro para Zenon. Não deu certo. Lá vai Dadá. Vai a toda. Com a marcação de Amaral. Ainda Dadá. Jonzinho. Ainda Jonzinho. Pela esquerda. Carlos Roberto. Atenção. Pegou. Tadeu. Soltou. É o quarto do Santa. O quarto gol do Santa Cruz contra o Corinthians no Pacaembu. Carlos Roberto. Número 10. Carlos Roberto completamente batido. O Corinthians na altura dos 35 da etapa complementar. Mas que coisa, hein, Jéssica? Bem, não há o que dizer, né? Quer dizer, a defesa do Corinthians completamente demonstrando já um certo abalo. Neste lance, o ataque do Santa Cruz fez o que quis. E apenas a defesa ficou observando. Quer dizer, por duas vezes o Carlos Roberto bateu, apareceu primeiro na frente do goleiro Tadeu e acabou fazendo gol. Os corintenos saem. Aí estão as cenas desoladas do Pacaembu. E a Maria para a cobrança. Passou por Biro. Pode pôr de Alfredo. Zenon. É a chance. Ainda Zenon. Pênalti. Ele deu. O Zé Terman Torres. Pênalti cometido sobre Zenon. Aos 40 na etapa complementar. Caído do Zenon na grande área. Foi correta. Caçapaba também, né? É, Caçapaba também. Foi correta a marcação do optador Zé Terman Torres. Autorizado. Zenon partiu na bola. Aí está. O primeiro do Corinthians. 4 Santa 1 Corinthians. Arriscou. E tem o endereço certo. Bola atrasada para o Wendel. Santa ganha tempo. Estamos nos descontos. TV Campo Grande. TV Vanguarda de Corleio Procópio. TV Itapuã de Salvador. E acaba no Pacaembu. Santa Cruz. 4 Corinthians. 1.